Eee, tamo de volta com mais uma gameplay de A Yuden Chronicle 100 Heroes. Bom, nesse episódio aqui galera, vamos tá fazendo uns upgrades aqui na nossa cidade e recrutando personagens novos. Eu não sei se esse episódio vai ser grande, sinceramente. Antes da gente continuar com a história, eu pretendo pegar uns personagens, sendo muito sincero. Ahn, coletar madeira e outros itens antes da gente ir embora e por aí vai. Ahn, deixa eu ver. Aqui não tem como dar upgrade, precisa de um companion. Lasca, excelente. Eu preciso dar upgrade no QG. Esse cara aqui eu preciso recrutar, é preciso de uma runa de corrente. Vamos já pegar a runa de correntezas aqui, que é a runa que eu preciso levar pra esse cara que pediu lá na cidade da Pan. Ahn, vamos lá. Ahn, vamos ver aqui. Ahn, qual que seria a runa? Runa da água? Não. É a runa de correntezas. Eu acho que tá em algum, eu acho que tá em algum suporte meu. Deixa eu ver aqui. Ahn, tá no Melridge? Não, tá nele? Não, não. Tá em alguém. Runa da água, runa da água. Ahn, alguém... Aqui, runa de correnteza. Tá esse cara aqui, mano. Remove, remove. Eu acho que eu vou... Vou entregar a runa de correnteza pra esse cara lá. E vou pegar ele como companion. Ahn, não tem como dar upgrade em nada aqui por enquanto, pelo que eu tô vendo. Vamos fazer o seguinte. Tem uns lugares pra gente explorar? Ahn, não sei se vocês se lembram. Na real, peraí. Ahn... Vamos falar com o pescador? Ahn, não. Caramba, tem tanta coisa pra fazer, cara. Ahn, eu tô esquecendo. Vamos vir aqui na masmorra? Aquele cara que foi preso. Ó, tem esse cara aqui. Dá pra falar com ele? Ah lá. Ahn, esse cara sempre exige um monte de sal. Ele deve gostar muito da comida salgada, né? Caramba, maluco preso aqui. Ahn, vamos lá. Ahn, entrada, praça, do comércio, castelo. Eu acho que eu vou só ir embora daqui, né? Hum... Fonte termal? Vamos vir pra entrada... Pra... Pra entrada do... Entrada do portão principal? Que eu quero ver uma parada no local de pesca. Se dá pra conseguir uma vara de pesca nova, ou algo do tipo. Acredito que não dê pra conseguir nada novo, por enquanto. Vamos descer aqui e ver. Olha só. Ahn... Olha, nuvem flutuando, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, não tem como pescar. Quer dizer, pescar tem como, né? Mas não tem como conseguir... Uma vara de pesca nova. Dá pra pescar bem aqui. Eu não vou pescar, não. Tô com preguiça. Vamos vazar aqui? Tem dois lugares pra gente visitar. Eu vou usar a menina do teleporte, porque ela é mais rápida. Ahn... A não ser que eu não lembre do nome. Droga. Ahn... Mata manchada... Ih, eu acho que é essa mata aqui. Vamos lá. Tem dois lugares pra gente visitar que são interessantes. Tem esse lugar aqui. Ahn... Só que é o seguinte. Eu sou burro. Vamos voltar pra... Pro forte. Que a gente tem que trocar o companion. Vamos colocar a mulher que coleta madeira pra ela... Ajudar a gente a coletar item raro. Eu dei dois teleportes errados aqui, mano. Vamos vir na taverna aqui primeiro. Eu preciso colocar a menina forte pra poder coletar madeira. Pra poder pegar mais recursos. Eu acho que já tá liberado aquele local. Agora que a gente liberou a campanha do SAIG, que é provavelmente o que eu gostaria de fazer depois... Ahn... Eu acho que a gente já liberou um lugar bom. Vamos vir aqui? Ahn... Yankees. Ahn... Aquisição de madeira rara em ponto de extração de madeira. Perfeito. Se eu vou pegar madeira, eu tenho que ir com a mulher que coleta madeira, né? Não é? Não é? Não é? Vamos lá. Tem uma série de outros bonecos que eu tenho que pegar. Antes de ir embora de Eucristi... Ahn... Eu tenho que voltar nas cidades pra gente pegar uma série de personagens. Aê, vamos lá. Foi vasculhado até a metade? Eu não acredito. Não vasculhou até o final da floresta, não? Você tá de brincadeira comigo, meu... Meu caro... Meu caro... Meu caro nobre caçador. Eu vou dar uma olhada no outro NPC ali na frente. Se ele disser a mesma coisa... Eu vou ficar muito chateado que eu queria vasculhar essa floresta aqui. Se eu não puder avançar, eu vou simplesmente pegar os personagens e ir embora daqui. Eu vou... Vou recrutar outros bonecos em outros lugares. Ahn... E aí, maluco? O reconhecimento terminou. Siga em frente. Será que ele... Será que ele vasculhou até o final? Será? Será, será, será? Esses bichos são extremamente fracos, né? Vamos só dar porrada. Vamos lá. Mio... Eu tô com a Lan, que é aquela mulher que eu recrutei. Aquela idosa. Ela tem um ataque interessante, mas eu não vou estar usando agora, não. Vamos só bater normal. Tá dando uma travada zoada, mas nem eu pensei nisso, não. É o jogo que decidiu dar uma travada zoada. Vamos lá. Agora parou. Que estranho. A velha dá um Hadouken no bicho, mano. Pum! Eu coloquei o anel de conseguir bastante dinheiro, mas eu tirei o velho, o Yankees. Então a gente vai conseguir pouco. Obtive 20 de madeira. Caramba, é muita madeira, cara. Vamos pegar. Eu quero madeira mágica, especial. Madeira mística. Boa, consegui. É a única madeira que eu tenho interesse nesse lugar aqui, porque... É a única que vai servir pra upgrade dos itens e do castelo. Vamos voltar aqui. Ah, mais madeira mística. Será que vai dar pra continuar andando? Não tem ninguém impedindo nossa... Ah, tem um carinha aqui impedindo a passagem. Oh, tem um carinha aqui na floresta. Esse cara não tava aqui. Vamos lá, automático. Caramba, não matou o pássaro, não? A Mio é fraca. Por algum motivo, essa samurai não dá dano, velho. Ih, deu stun na velha, cara. Stunou a idosa. Parede de chamas. Vamos lá, samurai. Dá porrada. Caralho, não morreu. Por que que a samurai não dá dano, velho? Ela é bem fraquinha, ela. A arma dela precisa de upgrade, é claro, mas... Era pra ela tá causando um dano bom. Tem um personagem aqui pra recrutar, olha só. Eu não sabia. É bom retornar nos lugares, né? O que é preciso para... Fazer para transformar o mundo num lugar melhor? Ei, você já ouviu falar num cara chamado Gokuteu? Acho que já. Eis alguém que sabe como fazer a diferença. Eu daria um braço e uma perna para trabalhar pra ele, se soubesse onde ele se meteu. Ele tá no meu castelo, doido. Parece que eu não tô conseguindo recrutar alguns personagens porque eu não terminei algum prédio lá no castelo. Quando eu terminar, eu vou conseguir. Madeira. Madeira. Eu acho que quando eu terminar, eu vou conseguir recrutar esses caras aqui. E aí, maluco? Ainda estamos vasculhando. Foi avistado um monstro? Beleza, não dá pra passar. Então, vamos lá. É, mundo. Ih, não dá pra teleportar não. Tá de sacanagem comigo. Eu vou voltar pra cidade. Vejo vocês lá. Aê. É o seguinte. Eu quero ter certeza. Antes de retornar pra cidade... Vamos ir ali em cima onde tem criatura e monstro? Naquela montanha? Vamos ver se a gente liberou um pedaço a mais? Se não, não tem... Se não, não tem nada... Não vai ter nada pra gente fazer nos arredores da nossa cidade. A gente só vai ter que dar upgrade com o que a gente tem. Foi vasculhado até a metade. Beleza. Agora a gente pode vasculhar a metade desse lugar aqui. Eu não vou estar utilizando aquele personagem que pega mais bônus de comida, arroz e tudo, porque não vai ser necessário. Não é o que eu quero. Eu só quero liberar o lugar aqui e pegar mais itens. É meu único objetivo. Ah lá, o cara saiu do caminho. Aqui tá aberto, hein? Reconhecimento terminou? Eu sigo em frente. Mas se eu quiser ir pro outro lado... Tá, vamos vir pra cá e vamos dar a volta ali. Que tipo de bichos encontraremos aqui agora, hein? A gente tem que sempre lembrar de voltar nesses lugares aqui que estavam fechados. Trigo. Espero conseguir algum osso, alguma coisa especi... Olha! Osso de fera medonha. Eu preciso disso, hein? Pra dar upgrade nos itens. Vamos usar a luta automática. Vamos ver o dano que a gente vai dar. Esse bicho é forte, pelo que eu tô vendo. É uma baratinha da terra. Caramba, mano. O árabe. Quase matou o árabe. Ó. Ah lá, a velha se transformou numa gostosa. A velha se transforma numa gostosa pra bater. Olha isso! Maluca! Ela é muito forte, essa velha, cara. Ela é uma personagem boa, cara. Eu só não posso ficar gastando isso toda hora, né? Vamos usar isso aqui? Cura! Cura! O árabe apanhou, hein? Vamos lá. Pronto. Curamos o árabe. Alá, alá, alá. Parei. Osso de fera medonha. Vai dar pra dar upgrade em coisas lá no castelho. Receita de vieiras. Aí, uma receita nova pro nosso mestre cuca, cozinheiro. Aqui, reconhecimento da floresta terminou. Vamos subir. Talvez dê pra fazer alguma coisa aqui em cima. Ou vai ter um caçador no meio do caminho falando. Volte! Você vai morrer! Moço de fera medonha. Caramba, doido. Só coisa boa. Eu vou bater da porrada. Vamos lá. E aí, o corte do adormecido faz o quê? Será que ele bota realmente pra dormir? Vamos usar proteção espiritual, encantamento de fogo. Vamos usar aqui um ataque. A velha... Eu não vou me transformar. Vou bater normal. Se eu não me engano, a velha comba com o Rio Fan. Eu tenho que descobrir depois os combos, porque são muito interessantes. Se o Rio Fan estiver no grupo, ela comba com ele. Ah lá! Quando o árabe fica no modo a parar, ele dá um ataque muito forte, cara. Interessante. Eu não sabia que ele tinha esse ataque forte quando ele ficava no modo de aparo. Ah lá, morreu. Cara, essa velha é muito forte, cara. Beleza, Noah. 36. Acho que é o suficiente, né? Deixa eu ver. Não cabe mais na bolsa. Eu acho que eu posso expulsar uns recursos. Eu posso expulsar uns recursos e colocar algo na bolsa. Vamos lá. Vamos jogar fora isso aqui. Pronto. Uai, não cabe mais na bolsa de recursos. Ah, tá bom. Comida, eu acho que eu não preciso. Descarta. Madeira normal, eu não preciso também. Descarta. Vamos lá. Pele. Maluco. 35 peles. Você tá doido. Ainda estamos vasculhando a partida aqui. Foi avistado o monstro. Ah, não dá pra passar. Ah, não dá pra passar. Provavelmente aqui é o final. Deve ter um chefão aqui em cima. A gente não vai passar. Vamos salvar, né? Salva aqui. Covil do herói. Vamos voltar. Agora eu vou voltar direto pra cidade, galera. Aê, chegamos. Vamos vir aqui. A minha bolsa de material tá cheia. Olha. Dá pra fazer aqui, ó. Guilda de missões. Missões? Eu acho que essa guilda de missões permite trazer personagens novos, né? Pedreira. Pedreira mais um. Estabelecer fazenda. Eu vou fazer a guilda de missões. O Gok teu tá aqui, que é o velho. Vamos lá. Constrói no primeiro andar do castelo uma guilda de missões. Será que ele vai servir pra algo? Será que vai servir pra chamar heróis? Tinha um heróis que queriam falar com esse gordo aqui. Eu acho que agora eles podem ser recrutados, não? Estábulo de corrida. Caramba, dá pra fazer uns entretenimento aqui. Pedreira. Vamos dar upgrade nos recursos do lugar, né? Pedreira. Essas paradas. Aumenta a produção da pedreira. Dá pra fazer mais coisa com a madeira mística aqui. Cabana do lenhador. Eu tenho muita madeira no inventário. É foda. Aqui dá pra fazer os upgrades necessários, mas eu preciso de gente. Ai, cara. Ah, cabana do caçador. Aumenta a produção. Minério de ferro. Vamos lá. Aumenta a produção da cabana do caçador lá. Do pastole. Deixa eu ver. Aqui é só recrutando mesmo. Aqui eu vou ter que construir aqui e recrutar os carinhas. Deixa eu ver. Lasca excelente é uma coisa que eu não tenho ainda. Deixa eu vir aqui guardar os recursos que eu peguei aqui no banco. Eu acho que tem que guardar. Tem como vender, mano. Não quero vender nada, não. Pera aí. Ah, não tem como guardar, não, galera. Pensei que tivesse como guardar. Esse relógio tem que ser avaliado. Eu vou guardar essas tortas aqui. Torta de picles com limão, que eu não tô usando. Poção do renascer. Bom, vamos falar com o Goktel, que é o maluco, no primeiro andar. Não, aqui no primeiro andar, caralho. Quer dizer, aqui é o primeiro andar, mas não é aqui. Vamos falar com ele na salinha dele ali. Vamos ver se tem missão aqui. Olha só. Missões de party. Olha só. Legal. Podemos falar que você se intromete, mas foi só curiosidade e salvou muita gente. Continua assim. Ok. Avante para o pasto. Madeira mística. Poço de fera medonha. Dá pra mandar uns heróis aqui. Como é que faz? Formar time. Olha só. Legal. Força física do grupo. Carisma. Dá pra mandar uns personagens aqui pro carisma. Vamos mandar o grupo. Vamos mandar o Kogen e o pessoal aqui. O Kogen e os amiguinhos dele. Pronto. Carisma. Vamos mandar mais um aqui. Sorte. Habilidade de coleta. Pronto. Vai você. Pontuação geral. Confirmado, grupo. Ah, mano. Aí. Despachar. Vai lá. Precisamos de mais madeira para melhorar o quartel general ainda mais. Vocês poderiam buscar na floresta? GG, cara. Vai lá buscar. Ah lá, cara. Hora de ir. Faremos o melhor possível. Aqui vamos nós. Aqui vamos nós. Todos prontos? Sim, general Kogen. Ai, tô pronto. Tomara que eles façam um bom trabalho, né? É sempre bom despachar amigos, né? Pedra ou osso? Ah, minério de ferro? Vamos mandar pegar minério de ferro? Ah, não pode. Tem que ter outro grupo. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, já que a gente já deu o upgrade aqui, o negócio é a gente vazar então. Vambora. Ah, eu posso agora falar sobre o Gokuteu e as paradas que ele construiu. Só que o ideal... Eu vou tentar ver com o cara lá se ele realmente aceita ser recrutado pelo Gokuteu. Vamos lá. Ó os caras aqui, mano. Será? Como tá indo? Os caras realmente... Os caras vêm fazer as missões e dá pra ver eles aqui. Eu não sabia. Vamos lá ver o moleque. Será que agora esse cara vai aceitar ser recrutado? Ó? Ó? E aí, amizade? É verdade que o próprio Gokuteu montou uma guilda na sua cidade? Hein, hein? É? Já ouviu falar dele? Famoso desse jeito? Quem não? Ele tem uma guilda... Ele tem guildas espalhadas por todo o mapa. Aquele cara é fora de série. Meu maior sonho é trabalhar como representante da guilda pra ele. Vambora, maluco. Representante? Sim, os representantes saem em nome da guilda pra coletar recursos, proteger cidades. O que você quiser, eles fazem de tudo. Parece que é útil tê-los por perto. E aí, amizade? O que me diz? Acho que o chefão não tá querendo aceitar ninguém, né? Eu seria um ótimo representante da guilda. É bom ter você do nosso lado. Vamos lá, maluco. Let's go, doido. Agora sim! Era isso que eu queria ouvir. Finalmente a minha paixão avassaladora e eterna pelo serviço público pode arder. Ah, meu nome é Fumi. Você vai me levar de volta pra sua cidade ou não? Bora, bora. Não vejo a hora de contribuir. Vambora, maluco. Ele luta? Espírito Flamengo. Acho que ele não luta. Ele só é representante. Ok. Vamos vazar. Pera aí, deixa eu pegar uma madeira rara aqui antes de ir embora. Já que a gente tá aqui, né? Ah, peguei só madeira normal. Nossa, só madeira normal. Vão vazar. Vejo vocês lá. Aê, chegamos aqui no Forte Dragão Vigia. Será que o cara... Será que o cara tá trabalhando já? Deixa eu ver se ele entra no grupo aqui. Deixa eu ver se ele é capaz de entrar no grupo aqui. Eu acho que ele é capaz de ser parte de algum grupo. É, de alguma coisa. Acho que ele não entra. Permite que você falme grupos. Em ponto de salvamento. Dobra a quantidade de dinheiro. Ahn... Aumenta a bolsa. Cozinha pro grupo. Ahn... Vamos pegar a PRL... Não, vamos pegar o... O Kurtz, que é o cozinheiro. Vamos lá. Eu queria pôr personagens na reserva. Eu posso colocar o Barnard na reserva, mas eu simplesmente queria ter mais personagens. Talvez eu possa botar o Noah. Vamos fazer o seguinte. Noah e Barnard na reserva. E na frente vamos trazer aqui o... Deixa eu ver. O Rio Fun pra lutar ao lado da velha. Não, o Rio Fun tá nível alto já, né? Acho que eu vou trazer dois amigos. Sabine e Gar. Sabine. Sabine e Gar. Vamos lá. Dá pra ter bastante gente na reserva. Vamos lá. E vamos equipar uns itens neles aqui? No armazém já tem coisa aqui. Brilha pedra dá dinheiro, né? Runa de esmagamento. Acho que eu vou guardar. Runa de MP, guarda. Runa de armadura, guarda. Eu peguei umas paradas boas aqui. Ahn... Deixa eu ver. Vamos vir aqui. Preparar aparato. Mudar aparato. Ahn... O Gar tá com o Elmo pesado. O Gar é pesadão, né? Pesadão! Pesadão! Medalha de Kron. Deixa ele com a medalha de Kron. E também é uma doença no intestino. Que deixa o intestino todo fudido. Ahn... Elmo pesado. Eu não vou melhorar o Elmo essa mulher, não. Fica de boa aí, mulher. Beleza. Vamos colocar aqui um anel bom nela. Pronto. Ela vai na frente. Ela pode ir com esse anel aqui. Agora, as runas dos personagens. Ahn... Esse aqui... Runa de... Armadura. Vamos lá na Sabine. Cadê? Sabine é uma personagem que eu gostei lá no começo, mas eu não joguei com ela. Podia ter jogado mais. Dá aquela upada bonita. Runa da água. Vamos botar a runa da água, né? A gente não sabe se a gente vai usar ou não. Ter um elemento no grupo, como água, essas coisas, é muito útil. Ahn... Deixa eu ver. Runa da armadura é melhor. Tá na frente. Simbora, mano. Colocamos uns personagens bons no grupo, né? Dá pra upar mais personagens, tá? Deixa eu ver aqui. Ahn... Deixa eu ver aqui no grupo, rapidão. Ó, eu poderia colocar mais um maguinho no grupo. Mas aí eu ia ter que colocar alguém pra reserva, né? Hum... Deixa eu colocar um maguinho na reserva aqui. Deixa eu ver. Eu preciso de um maguinho. Alguém que seja healer. Ahn... Deixa eu ver. Na reserva... Ah, não tem como. A reserva tem que ser alguém que tá equipado no grupo. Não vou ficar botando ninguém na reserva, não. Ahn... Vamos lá. Aqui não tem mais o que fazer nesse lugar aqui. Então eu acho que eu já posso teleportar de volta pras regiões que eu tava explorando. Ou... Ou... Vamos fazer o seguinte. Elts Weiss pode ter alguém pra recrutar. Mas também pode ter alguém pra recrutar... Ahn... Na cidade... Nas aldeias, né? Altverden e nas outras. Vamos lá. Assim como tinha crianças pra jogar Beigoma, pode ter personagem pra recrutar. Então eu vou dar só uma passada. Eu vou... Se tiver alguém eu mostro. Se não, eu vou embora. Opa! Aqui na aldeia tem esse... Esse agricultor aqui, ó. Vamos lá, meus amiguichos. Amiguinhos, cresçam saudáveis e fortes para mim. Ah, não se preocupe comigo. Eu estava apenas cuidando dessas plantações. Você precisava de alguma coisa? Na verdade, tô procurando novos recrutas. Ah, você é da Aliança. Bem, eu não sei nada sobre luta. Não tenho muito interesse em aprender também. Trabalhar nos campos é tudo que sei. Isso seria de alguma ajuda pra você? Eu, com certeza, não me importaria de ter um terreno meu. Não há nada que eu ame mais do que ver meus amigos vegetais crescerem e ficarem fortes. Então venha cultivá-los para a Aliança. Não nos falta barriga pra encher. Ah, não diga. Bem, plantar um campo é plantar o futuro, sabe? A guerra pode estar aqui, mas as pessoas seguem precisando comer. Sem uma boa tigela de comida, a guerra terminará antes mesmo de suas tropas levantarem suas espadas. Uh, uh, uh. Ou talvez eu tenha comido mais do que meu pedaço de terra. Isso... Olha? Isso é tão poético. Adorei. Que droga, ninguém nunca me chamou de poeta antes. Então você tem certeza que há algum lugar pra mim na Aliança? Junte-se a nós, gordinho. Bom, certinho. Meu nome é Peter. Muito prazer em conhecê-lo. Trabalharei nesses campos dia e noite para manter a barriga de todos os meus ovos amigos felizes e cheias. Ah lá, cara. Conseguimos o personagem novo. Ah lá, com a cenoura na mão. Fazendeiro sossegado. GG, perfeito. Ok. Eu não achei mais nada nessa cidade aqui. Olhei, 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 olhei. Só se for dentro de casa. Nunca vai ter ninguém pra recrutar dentro de... Pode ser que tenha dentro de alguma casa. Essa mulher aqui. Caramba, uma mercadora de armaduras. Oh, você que tá procurando... O que você tá procurando hoje, companheiro robusto? Posso ver se temos alguns no depósito. Companheiros robustos? Como assim? O que você... O que tá procurando hoje? Companheiros robustos? Hum. Posso ver se temos alguns no depósito. Ah, tava falando de mim? Certo, tenho interesse, mas você tem que dar um tapa nesse visual antes. Não quero que me vejam como um homem que desperdiça sua aparência se vestindo assim. Que isso? Não acha que esse peitoral fica ótimo em você? Ah, principalmente com essa camisa aqui. Minha nossa, olha só pra você, tá perfeito. Por que não experimenta essa armadura também? Ah, sem dúvida. É tão sua cara, viu? Eu sabia que tinha um cara estiloso escondido atrás daqueles trapos. Que isso? É uma estilista. Certo, tá decidido. Acho que gostei de você. Eis uma companheira robusta ao seu serviço. Eu tava mesmo procurando um lugar agradável e tranquilo pra exercer meu ofício. Caramba, junte-se a nós. Alá? Certo, tá decidido. Meu nome é Frida, eu sou sua nova armeira. Vou te manter em segurança na batalha e garantir que você fique estiloso enquanto eu estiver por perto. Alá, eu sabia que voltar nessas cidades valia a pena, doido. Louca por moda. Caramba, Frida. Seja bem-vinda, maluca. Toda mulher maluca luta bem. O que tem aqui? Aqui não tem nada, não tem ninguém aqui, não tem nenhum gato. Bom, na aldeia Verne tinham dois companheiros. Eu vou vazar. É mole, cara. É mole, dois companheiros. Dois companheiros, cara. Será que aqui, no forte, tem alguém pra recrutar? Vamos ver. Ah, não tem. Ah, não tem. E aí? Comerciante, viajante... Miau! O gato. Ah, um jogador de Beigoma lá. Ah, mano, não. Beigoma agora? Não. Eu tô triste. Eu perco pra umas crianças de 10 anos, cara. Aqui é o norte de Grum? Caramba, que lugar é esse? Ah, esse é o começo do jogo, galera. Esse é o condado de Grum. É o começo do jogo, mano. Não sei se vocês se lembram, né? Esse era o começo do jogo. Dá pra entrar aqui? Criptahúnica. Não, eu tinha ido embora. Eu já tinha entrado aqui? Não, não tem como entrar. Essa criptahúnica é nova. Caramba, eu não tinha explorado essa região. Que bom que eu tirei um tempo pra explorar agora. Com essa pausa na história. Vamos vir aqui na cidade do começo. Pode ter alguém pra recrutar. O condado de Grum era o lugar que a PRL vivia, né? E aí, cozinheiro? Não tem nada. Gerente do refeitório. Opa. Opa, quem é você? Quem é tu? Quer que eu me junte a você? Bom escolha, mano. Você tem um olho bom pra talento. Me chamo Giguina. E sou o mais poderoso dos guerreiros fera. Os que me conhecem melhor me chamam de leão de pedra. Meu objetivo de vida é obter força. Assim me juntarei apenas aos mais fortes. Ele é um gato? Ele é um gatinho dentro de uma armadura? Você é um leão? Um leão. Nunca vi alguém tão poderoso. Se juntarmos nossas forças, o céu é o limite. O céu da força. Bora. É isso. Vamos unir nossas forças. Caramba, já? Olha lá, fácil assim. Olha lá, ele é um gato dentro de uma armadura. Beleza. Fácil. Easy. Você se interessa pela... Ah, esse cara é do começo. E aí, menina? Que bicho é esse? É uma menina, né? Pakiya. Ah, oi. Você tem uma queda pro pé de ovo como eu? São bem legais. Eu sei. Eles não são os melhores? Eles são tão fofinhos e abraçáveis? Ah, eu poderia comê-los, mas não vou. Vai, pode fazer carinho nele. Ah lá, ele gostou do carinho. Ei, você tem razão. É macio como veludo. E surpreendentemente amigável também. É isso que faz esses amadinhos tão especiais. Sem falar que correm como o vento. Tantos motivos pra gostar. Sabe, tô procurando por pessoas talentosas pra se juntarem à aliança. Não apenas guerreiros, mas pessoas que possam fazer da nossa cidade um lugar maior e melhor. Sério? Bem, você sabe o que deve construir? Uma pista de corrida para os pés de ovo. A aldeia de um milhão de bakuas, certo? Caramba! Ah, mas acho que precisaria de muito mais desses caras pra que algo assim funcionasse. Uma corrida de bicho? Tudo bem, como posso ajudar? Bom, se você pudesse me trazer alguns ovos de pé de ovo, seria um ótimo começo. Eles podem ser de qualidade padrão. Cinco ovos simples devem resolver. Missão dada e missão cumprida. Obrigada! Vou treiná-los para se tornarem pé de ovo mais rápidos que o mundo da corrida já viu. Espere pra ver. Ok. Aonde vai ter ovo de pé... De pé de ovo? Espalhado por aí? Tipo, na luta contra eles? Provável que vai ter ovo de pé de ovo espalhado por tudo quanto é lugar do mapa, né? Ou nas lutas contra eles. Beleza, aqui não tem nada. Tive que entrar pra ver se tinha algum NPC. Nunca se sabe. Vai que tem alguém. Vamos descer. Eu posso estar escapando o personagem, né? Ah, Beigoma! Será que a Beigoma desse cara é fraca? Ah, esse cara tem Beigoma fraca, galera. Que sorte! Tira a Beigoma do lagarto. Coloca a Beigoma... Pronto. De água. E começa com a do fogo. Vamos lá. Eu só vou lutar quando a batalha for fácil. Se a batalha for difícil, eu não vou lutar não, cara. Não vale a pena. Também acho que nem dá pra ganhar. Vamos lá. Quando o inimigo começa com a Beigoma dele fora do meio... Vá! Vá! Com a do fogo. Com a do fogo. Com a do fogo. Que maluco. Filho da mãe. Ah! Desgraça. A Beigoma dele de terra ganhou da minha da água. Terra ganha da água, né? Vamos lá. Segunda rodada. É a Beigoma. Caramba, cara. Não acredito nisso, velho. Não. Oh, 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 oh. Oh, oh. Isso não é normal, cara. Como é que ganha essa merda, cara? Eu vou perder todas elas. E eu achando que ia ser fácil essa porra. Eu tô perdendo vida quando eu ataco, cara. O bicho ganha defesa e eu perco vida. Olha isso, velho. Impossível, cara. Que ridículo, velho. As Beigoma não serve pra nada, cara. Caramba, que nojento. E aí, moleque? Ih, esse cara tem um cabelo diferente. E aí, maluco? E aí? E aí? Pensei que tivesse burrado. Ih, venci de novo. Droga, já são dez vezes seguidas. Vou ficar melhor e acabar com você. Pode esperar. Pode vir. Aceite o seu desafio quando quiser. O que que é isso? É Beigoma também? Ah, sim. E com isso, meu baralho... É carta. Meu baralho ficou ainda mais forte. Tem jogo de carta também. Ahn? Ei. É, você aí. Gosta de jogo de carta? Ahn, claro. Claro, até me interessa. Posso tentar? Assim que se fala. Vamos direto ao assunto, colega. Eis as regras. Meu Deus. Cada jogador faz suas cartas em um dos três campos de batalha. Que escolhem cada campo de batalha. Ahn... As cartas podem ativar a habilidade de acordo com condições. Ok. Ahn... Tá bom. Vamos tentar. O primeiro baralho é por minha conta. Quero que todos curtam esse jogo que nem eu. Por isso sempre trago os baralhos a mais. Vamos lá. Entendi. Vai ser divertido. Não sabe quanto eu fico feliz em ouvir você dizer isso. Vamos jogar. É isso aí. Vou tentar não te queimar muito com o meu poderosíssimo baralho escaldante. Beleza. Agora o jogo me enfia um jogo de Yu-Gi-Oh. Ahn... Deixa eu ver aqui. Vou colocar essa carta aqui. Beleza. Aquela lá. Não descarte... Ah, descartei. Tá bom. Vamos colocar aqui, porque eu não sei se fica mais forte. Beleza. Nove. Beleza. Então eu tenho que descartar alguma coisa. Descarta essa de dois aqui. Bota essa daqui de seis. É claro que uma cor deve ter vantagem contra a outra, né? Vermelho contra não sei o que. Eu tenho que ver depois. Sem habilidade? Sem habilidade? Como assim? Ah, tá. Beleza. Ahn... Deixa eu ver. Aqui é nove. Aqui é seis. Descarta essa daqui. Nossa, oito. Ahn... Vem essa daqui pra cá. Eu vou ter que ter mais dano do que ele no final de cada rodada, em cada uma dessas paradas aí. Provavelmente. Agora é minha vez. Seis, mais... Some isso aqui. Caramba, doido. Vem pra cá. Alcance? Ah, deu onze. Ali no meio eu acho que eu perdi. A não ser que eu arrume uma carta de oito. Se eu arrumar uma carta de oito, eu ganho dele ali no meio. Some. Que droga, hein? Ahn... Vamos lá. Beleza, dezesseis. Filho da mãe. Ali do outro lado eu vou perder, feio. Ahn... Deixa eu ver. Ahn... Descarta essa daqui, azul. Caramba, nove. Ahn... Vou jogar aqui. Beleza. Filho da mãe. Putz, ele tem duas iguais. Beleza. Descarta esse um aqui. Ganhei essa daqui. Eu acho que eu posso jogar essa de sete aqui. Ah, não deu. Derrota. Ok. Entendi como é que funciona. Não é difícil. Parece ser mais... Aceitável que Beigoma. Ele vai me ganhar no meio agora, desgraçado. Droga. Não consegui fazer os combos direitinho. Vamos vir aqui agora. Ahn... Joga fora isso aqui. Nove aqui. Acho que aqui eu ganhei. Ele não vai ter nove de novo. Eu acho que aqui eu ganhei. Caramba. Ganhei. Mas só ganhei aqui. Três de cinco. Caramba, doido. Caramba. Não é difícil. Mesmo que eu perca um, eu posso ganhar a batalha. Entendi. Ah, mais uma vitória pra mim. Vou jogar de novo. Ah, pensei que eu tivesse chance. Você lutou muito. Você tem potencial pra ter futuro. Valeu. Já tô me sentindo melhor. Venha me desafiar novamente. Vamos lutar de novo que eu acho que dá pra ganhar. A primeira batalha aqui. Vamos lá. Você voltou, né? Vamos lá, maluco. Aí, vamos lá, galera. Tem um segredo aqui que eu peguei aqui. Depois de perder várias batalhas... Depois de perder um montão, eu descobri que o segredo é ganhar o meio. Quer dizer, ganhar o meio, não. Ganhar o lugar que tem três coroas, né? Aonde tem três coroas é onde a gente tem que ganhar. No caso, aqui. A gente joga mais forte ali. Talvez não dê pra ganhar porque ele começou com nove ali. Mas é o lugar que a gente tem que ganhar. Se perder ali, já era. Nossa, seis. Tá de palhaçada comigo. Tá, vou jogar aqui. Eu tenho que jogar uma maior do que a que eu joguei ali pra valer a pena. Ali onde tá a verde. Vai embora. Ah, mano. Só tá vindo que o cara tá ruim, cara. Deixa eu ver aqui. Vamos jogar essa daqui no meio. Pronto. Eu não posso jogar uma carta ruim ali onde eu preciso ganhar. Onde eu preciso ganhar não pode ter carta ruim. Ah, é oito. Perfeito. Ou é oito ou é nove, cara. Se não for oito ou nove, a gente perde aqui. Filho da mãe, formação de batalha. Ah, desgraça. Tá embora. Sete aqui. Vamos ver. Eu não tô nem aí pro meio. Vamos ganhar aqui. Vamos tentar ganhar o dois ou o três. Ou as três coroas ou as duas coroas. Caramba, empatou comigo. Filho da mãe, empatou comigo, cara. Vamos lá. Nove. Vinte e nove. Se ele conseguir vinte e nove, não é problema meu. É o jogo que decidiu roubar. Se ele conseguir vinte e nove, foi o jogo que trollou a gente, cara. Foi o jogo que trollou nós. Vamos lá. Vamos jogar um sete aqui. Melhor garantir do que remediar. Pronto. Parece que eu ganhei um já. Eu preciso ganhar o de três coroas. Se eu ganhar o de três coroas, eu fico feliz. Senão eu vou ficar muito triste. Se ele tá jogando só no meio, é porque ele não tem condições de ganhar o de três coroas. É porque ele perdeu o de três coroas. Vai, maluco. Só sobrou um lugar pra você, seu merda. Beleza, ganhei. Eu acho que eu ganhei o de três coroas. Ele só ganhou do meio, impressão minha. Eu ainda vou jogar uma carta. Vamos lá, joga fora aqui. Nossa! Ah, perdi. Ah, mas eu ganhei oito a um, galera. Caramba, o jogo de carta é muito mais legal que a maldita Beigoma. Yu-Gi-Oh! Na veia. Quer dizer, não é Yu-Gi-Oh! Mas é legal, mano. O jogo de carta é bom, hein? Eu gostei. Caramba, eu perdi! Tipo, eu venci? Droga, você manda bem. Então vá decidindo. Vou com você, camarada. É a única maneira de ficar mais forte. Espera, sério? Depois que eu ficar mais forte, vou acabar com você em uma revanche. A propósito, meu nome é Glenn. Mostre o caminho. Opa, claro. Sempre fico feliz de ter mais companheiros. Ah, lá, e Glenn entrou na equipe. Duelista de Yu-Gi-Oh, doido. Então, você gosta de lutar usando as cartas como shurikens ou algo assim? O quê? Não seja besta, as cartas são pra jogar, cara. Mas eu vou ensinar todo mundo naquela sua cidade a jogar. E arrasar desse jeito. Isso aumentará o moral. Provavelmente lhe dará um exército mais forte no longo prazo. Pode me agradecer mais tarde, beleza. Caramba, doido. O que tem aqui? Esse cara faz comida, mas não tem nada de bom aqui, além da comida. Ah, recebi um... Olha aí, olha isso. Recebi uma receita? Impressionante. Deixa eu ver aqui. Pra baixo deve ter alguma coisa pra pegar. Não vou deixar ninguém, blá, blá, blá. Império. Cala a boca, garoto. Vambora pegar o item que a menina pediu, que são os ovos desse bicho que aparece pra lutar. Eu acho que dá pra pegar sem muita dificuldade. Não vou pescar nada aqui. Vamos lá. Quando eu conseguir os ovos que ela pediu, eu volto. Então, galera. Me parece que eu consegui cinco ovos regulares já. Eu farmei aqui do lado de fora da aldeia Kishi. Que é essa aldeia aqui. A aldeia do personagem Noah. Vamos ver o que tem aqui dentro antes de eu ir embora. Vai que tem alguém pra ser recrutado aqui. Talvez tem alguém pra ser recrutado aqui na aldeia. Ela tinha pego fogo, né? Da última vez. Acho que não vai ter ninguém pra recrutar aqui, não. Vamos entrar nos lugares aqui e ver. Ahn, Noah, blá, 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 sanduíche. Vambora. Ahn, eu demorei um cadinho, hein? Pra achar os cinco ovos. Demorei um cadinho. Vitamina de morango. Olha lá, ganhou um novo... Receita de leite com morango. GG. Ok. Deixa eu ver... Não vai ter ninguém aqui pra gente falar. Provavelmente que na casa do Noah vai ter a tia dele, né? Nem a tia dele tá aqui. A irmã dele não vai tá aqui, né? A irmã dele sumiu de novo. Aquela menininha desapareceu. Ela não tá aqui, não. Vambora. É engraçado, né? A menininha fica sumindo. Vamos ver o que tem aqui na última casa. É sempre bom visitar todas elas, porque pode ter alguém pra recrutar. Mas eu acho que não vai ter ninguém, não. Acho que eu vou só vazar daqui. Vamos vazar daqui e ir direto pra nossa cidade. Não. A gente tem que falar com a menininha, com a tal da Páquia, que tem um bichinho lá. E entregar pra ela os cinco ovos que a gente achou. Eu demorei pra pegar. Eu tive que equipar no meu personagem esse broche aqui, ó. Cadê? Medalha da sorte. Tive que equipar na velha, na lã, pra dropar mais itens. Senão não caía os ovos, não. E tive que vir pra cá, pra fora, pra pegar. Fora da aldeia de quiche. Vamos lá. Vamos lá. Cripta rúnica. Mina abandonada. Aldeia de quiche forte. Colina, malta, mata grande. Olha! Campo de provação, rapaz. Vamos vir pra cripta rúnica, que eu acho que é aqui perto. O teleporte não nos traz direto aqui, pra essa região aqui. Tem que vir direto pra cá, pra cripta. Ou eu tô cego, né? Vamos lá, vamos entregar pra ela. Desgraçada, me fez catar item. Você trouxe pra mim os ovos de pé de ovo? Fico feliz que tenha perguntado, pois. Ah, meu Deus! Posso abrir uma pista de corrida com eles? Esse é meu sonho desde sempre. Consegue imaginar isso? Pé de ovo correndo lado a lado? Bem, são ovos. Não sei se eles têm lado. Fãs gritando de alegria. Esse é o melhor dia da minha vida, senhor. Muito obrigado. Meu nome é Pakiya. E vamos fazer grandes coisas juntos. Ah lá! Ela deve ser igual àquela menina do urso, né? Fã de ovo, Pakiya. Ah, outro maluco! Quem entrega os ovos é Noah. Ela passa para Pakiya. Ela sorri. Aí está o aperto de mão. Feito! Temos um ovo, companheiro! Vocês acreditam nisso, pessoal? É a história de corrida pé de ovo acontecendo. A história da corrida, esse é um daqueles dias que você vai contar aos seus netos que contarão para os netos deles. Hã? Oi, Mandy! Ah, desculpe. Devia ter começado com isso. Sou Mandy. Uma comentarista? Que porra é essa? Um comentarista profissional da corrida de pé de ovo. Eu vi você e Pakiya compartilhando esse momento lendário e precisei fazer algo enquanto acontecia. Mandy é o melhor no ramo. Se fizer ele trabalhar na nossa pista de corrida, ele deixará a multidão completamente maluca. É para isso que estou aqui, para me candidatar ao emprego. Pakiya não é a única que tem sonhado em construir uma pista de corrida todos esses anos. Claro, por que não? Bem-vindo a bordo. Noah vem com a oferta. Aí vem com outro aperto de mão. É um grande aperto. Feito. Mandy está dentro. Caramba! Ah lá, comentarista exaltado. Ok. Acho que nos veremos de novo na sua cidade. Lá vai ela, pessoal. Pakiya agitará o mundo das corridas de pé de ovo. E quem está atrás dela é Mandy. Mandy e Pakiya. Pakiya e Mandy. Rumo aos passos mais verdes. Beleza. A tradução está errada. Disse que o Mandy é ela, mas quando a gente recrutou ficou o comentarista, né? Então está errada a tradução. Tentaram esquerdar e fizeram errado. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa cidade? Porque a gente tem coisas para dar upgrade, né? Simbora. Agora que a gente recrutou Pakiya e alguns personagens... Vamos vir aqui nesse cara aqui e receber a recompensa. Chegou o relatório do destacamento. Conseguiu uma lasca de runa da terra. Deixa eu ver aqui. Sucesso épico. Caramba, ainda conseguiu uma lasca de runa da terra. Vamos lá. Vamos ver missões. Uai, abandonar a missão? Como assim? Eles ficam para sempre nela? Não entendi. Tá, vamos deixar eles lá catando item para a gente ter recurso. Acho que eles ficam para sempre até você tirar. Bom. Estabeleceram uma fazenda. Vamos lá. Permite que eu obtenha comida e hortaliças. Ah, não. Não tem nada para cá. Não tem nada para cá. A gente conseguiu uns personagens que ajudaram bastante aqui. Ah lá. Estábulo de corrida. Vamos fazer isso? Constrói estábulo para os pés de ovo. Permite fazer corrida. Caramba, mano. Eu mal domestiquei os bichos. Já estou sendo clandestino com eles. Já estou cometendo crime. Ah lá. Corrida. Caramba, velho. Bonitão o prédio do estábulo de pé de ovo. Vara de pesca. Tem uns bônus aqui que eu não quero pegar agora. Criar. Olha só. Armaria. Perfeito. Eu vou lá nessa mulher. Eu vou lá equipar os bonequinhos. Vamos lá. Agora aqui é o comerciante de acessórios, que é o pássaro. Criar loja de acessórios. Maluco. Isso está indo bem. Eu creio que dê para dar upgrade nas lojas, né? E melhorar o que elas têm também. Loja de acessórios mais um. Aumenta a variedade de produto. Isso é perfeito. Mas primeiro vamos vir aqui. Ah lá. Loja de carta. Perfeito, doido. Loja de carta é o que eu quero. Agora eu tenho... Caramba. Acho que todas as lojas já estão feitas, né? Tecnicamente, isso aumenta a população também, né? A gente vai ter provavelmente mais personagens vindo para a cidade por causa da gente estar fazendo esses prédios aqui. Deixa eu ver. Eu queria muito isso aqui, ó. Loja de Bornau. Loja Rúnica. Eu vou estar indo atrás da Loja Rúnica, galera. Deixa eu vir aqui nos Companions e ver o que os novos Companions fazem. Os novos Vingadores. Vamos vir aqui formar grupo. Vou tirar o cozinheiro. Vou colocar o velho que dá dinheiro. Ah, esse cara aqui faz o quê? Taxa de obtenção de ovos em batalha. Olha isso! Se eu tivesse esse cara comigo, antes eu poderia ter pego os ovos. Interessante. Interessante. Ah, deixa eu ver aqui. Tem uns guerreiros aqui, ó. Estilo do leão. Cara, o bicho tá nível 10, mano. Fraquíssimo. O bicho tá fraquíssimo. O Yu-Gi-Oh! Ele só serve pra ocupar um prédio, né? O cara do Yu-Gi-Oh! Ele não luta, não. Ah, vamos lá. Ah, eu vou dar uma olhada nos prédios antes de ir embora. Vamos sair. Vamos fazer o seguinte antes de ir embora aqui? Deixa eu ver uma parada aqui sobre runas. Lasca de runa da terra. Dá pra atacar uma magia de runa da terra aqui. Vamos sair daqui? Eu quero ver os prédios novos que a gente fez, cara. Eu quero muito ver os prédios novos. Vamos sair. Vamos dar aquela dormida pra encher a vida? E a gente vai na loja. Esse aqui já é outro cozinheiro que veio disputar briga com o nosso cozinheiro. Mas eu não vou fazer nada nesse episódio aqui, não. Tô cagando pra esse cozinheiro aqui. Vambora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito bom dar essas pausas na história pra recrutar os personagens. Senão a gente acaba não fazendo aquilo que importa no jogo, que é conseguir os... Os 100 heróis, né? Aê, chegamos aqui. O que tem aqui, minha querida? Armadura. Olha isso, cara. O que você vende aí, meu amigo? Pedra vermelha aumenta a resistência a fogo. Malakita aumenta o HP, MP. Olha, vende coisa boa. Atachio de crítico. Precisão. Olha lá. Olha lá. Olha só. Topaz ou ametista. Beleza. Eu tenho que aumentar a variedade mesmo, porque são itens meio fracos. Depois eu vou aumentar. Essa daqui parece que vem de item mais ou menos. Deixa eu ver. É... Olha isso. Escudo reforçado. Ela vende uns itens que parecem bons, sinceramente. Cota... Olha isso. Cota de placas completa. Eu acho que eu vou equipar nele, doido. Armadura completa? Não vende, não. Deixa eu ver o elmo. Acho que não tem elmo melhor, não. O elmo que ele tá já é bom. O elmo sólido. É melhor do que o guarda-face. Vou equipar, vai. E eu não vou vender o elmo pesado, não. Vou ficar. Pronto. Vambora. Vamos vir na parte de baixo aqui e ver o que tem. Ela vende itens bons. Opa. Ah. É só um aldeão. Tá faltando uma loja ali. E aí, maluco das... 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 Dos Yu-Gi-Oh's. Batalhar, comprar carta, formar baralho. Olha isso. Legal pra caramba. Comprar carta. Deixa eu ver. Pacote de iniciante. Vou comprar. Caramba... Não, 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 não. Caramba. Carta de herói. Muito foda, cara. Beleza. Vou comprar mais um. Vamos lá. Caramba. Veio o babá e assumirê. Mais set de poder se tiver uma carta verde no campo do oponente. Caramba, velho. Eu vou ter que decorar essas batalhas aqui. Dá pra vir aqui em formar baralho? Colocar essa menininha aqui no lugar. Dá pra colocar o anão aqui no lugar. Olha que interessante. Eu posso substituir minhas cartas neutras por cartas com cor. Bota a velha aqui. Olha isso, cara. Muito foda. Bota a menina aqui. Ah, é. Um dia eu vou ter um deck bonitão aqui. Cara, que maneiro, cara. Esse jogo é muito bom. Meu irmão, eu tô liberando muita coisa nesse episódio. Eu não vou avançar com a história, provavelmente, nesse episódio, não. Ou eu avanço pouco. Ou eu vou... Eu acho que eu vou avançar um pouquinho. Porque a gente não pode ficar parado, né? Senão, eu vou ter que fazer muito episódio isso aqui. Ao vivo pra vocês aqui com o vencedor. O que tá passando por sua cabeça, Noah, nesse momento? Não diga. Aos vitoriosos, os espólios, como dizem. E aí, menina? Estábulo. Olha só, tem um estábulo. Caramba! Choquei um bicho! Tá bom. Eles devem comer outras coisas, né? Tá, mas esse bicho é G. Ele se adapta ao solo, é precavido com sei lá o quê. Deixa eu ver. Ah lá, liso. Não, deixa os itens. Alimento com fruta. Ah lá, tem alimentos. Fruta concede habilidade. Eu não tenho nenhuma dessas frutas aqui. Caramba, doido. Bolinha branca sem acessório. Deixa eu ver aqui. Eu tenho ovo promissor. Vamos ver. Vai chocar em uma corrida. Uma corrida ou 15 minutos. Vamos chocar esses dois aqui. Pronto. Como é que eu faço pra correr? Vamos lá. A prova do grano. O meu tem vantagem sobre solo. Ele é precavido com tudo. Vamos em grano. Vamos vir aqui. Vamos ver. Tudo pronto. Quem chegar em primeiro ganha uma fruta. Nossa senhora. Tem que apertar alguma coisa. Xanga, Jin, fundo. Ah lá. Estão prontos pra largada. Eu acho que eu não tenho que apertar nada. É corrida de chocobo do Final Fantasy. Eu vou ser humilhado aqui. Corre. Como é que eu faço o meu correr, galera? O meu tá ficando lá pra trás. Não. Caramba, os dois pularam. O meu não pula. Caramba, o meu é o pior que existe. Caramba, que ridículo, velho. Agora vai chocar os ovos promissores. Eu vou poder ver. Olha que merda, cara. Que horror. Que horror. Olha lá. Dá uma ração aí, seu merda. Vamos dar ração pra ele. Não sei nem se vale a pena. Perdeu. Ruim. Vamos lá, menina. Ó, chocou. Caramba, biscoivo. Ó o nome dele, doido. Cleo. Haha, beleza. Arrogante. Domingo. Tá bom. Olha só a diferença, cara. E. G. D. E. Olha só. Desstemido esse aqui. Esse aqui eu acho que vale a pena correr. Vamos correr com ele pra ver se a gente ganha. Ele pula. Ele pula a placa. Esse daqui que a gente conseguiu. O biscoivo. Não, esse é... Eu não lembro o nome do meu bicho. Eu sou merda. Vamos lá. Vamos lá. Tem um que tem uma vara... Uma vara de pescar com a comida no caminho, cara. Pula. Droga. Pô, ele vai cansar. Caramba, eu tô ganhando de verdade, mano. Olha isso, cara. Não. Perdeu velocidade agora. Bate. Pula. Ele não pulou, velho. Ele é precavido com a parada, mas não pulou. Cara, aquele ali tá na frente muito rápido. Caramba, que nojeira, velho. Cheguei em terceiro lugar. Tá tudo bem, vai. Melhorou, hein? De último pra terceiro não é nada ruim. Biscoivo. Tá bom, biscoivo. Vamos alimentar ele com velocidade. Pronto. Ok. Eu não vou mais fazer corrida. Tem como comprar ovo com ela aqui. Foi divertido, mano. Gostei da corrida. Acho que não tem mais nada aqui pra gente ver. Ah, o anão aqui. Eu tenho uma mina aqui. Eu não tenho como pegar nada na minha mina. Bom, agora é o seguinte. Vamos vir aqui em Rishan. Mais especificamente... Em... Cidade... A aldeia de... Da Fun. E vamos entregar um item pra um cara e recrutar uma mulher. Se eu não me engano, tinha uma ninja que precisava da Mio no grupo. Pra recrutar a ninja. Deixa eu ver aqui. A Mio tá no grupo. Vamos ver. Vamos lá, ninja. Eu acho que você está aqui, não é? Precisa de algo? Como é, cara? Quer que eu me junte a você? Ah lá. Hakuginha, você mesmo? Mio? O que você tá fazendo aqui? Pensei que tivesse entrado numa milícia. Sim, depois aconteceram umas coisas. É, bem. Desde que você desistiu de sua jornada de guerreira, fiquei entediada demais. Vasculhei a área em busca de um adversário digno e voltei de mãos vazias. E vou... É você ou ninguém, gata? Hahaha. Então... Voto em ninguém. Nenhuma vida no mundo vai me salvar do jeito que você luta? Ah, qual é? Não fala assim da sua melhor amiga barra inimiga que veio até aqui pra encontrar você. Uma melhor amiga não tenta arrancar a cabeça da outra. Essa é sua opinião? De qualquer forma, dizem por aí que você tá em guerra com um tal império. Então deixa eu te dar uma ideia. Vou te ajudar até resolver essa confusãozinha. Mas quando acabar, você vai ter que lutar um round comigo. Um round em que você provavelmente vai me matar. Caramba, mano. Essa que é a graça. Não vem com essa de fingir que eu não tava afim. Vejo nos seus olhos cheio de brilho. Acho que já aprendi em minhas lições o limite da mortalidade. O lugar onde a vida e a morte são separados pela linha mais tênue. São muitas palavras para um sim, gata. A decisão é sua, Nua. Junte-se a nós, maluca. Boa escolha, cara. Não vai se arrepender. Caramba, uma ninja. Ah lá, shinobi espé... Olha o peitão dela. Vejo você no QG. E sim, já sei onde ele fica. Vasculhar lugares ocultos é uma das minhas especialidades. Eu teria saqueado o lugar se não tivesse encontrado você agora. Besta. Caramba, mano. GG. Mulheres de personalidade, forte. As mulheres de personalidade estão dominando o mundo. Esse gordinho aqui vai se juntar a nós também por causa do velho lá, né? Com licença, é verdade que o Mestre Gokuteu formou uma guilda? Na sua cidade, Fumi me mandou uma carta contando tudo. Sim, você os conhece? Sim, Ryumi e eu crescemos juntos. E o Mestre Gokuteu é como um herói para mim. Que divertido. Um tempo atrás eu trabalhava para ele até que parti para estudar outras coisas. Porém, sempre sonhei em trabalhar para ele de novo. Essa pode ser minha oportunidade. Por favor, me contrate. Precisa me contratar? Tá bom, vamos lá, maluco. Bom ter você do nosso lado. Nem sei o que tu faz. Bom, então assunto encerrado. Eu me chamo Enoe. A partir de agora estou a seu dispor. Sei que serei útil. Vambora, Enoe. Membro atento. Ok, ele é da guilda. É um prazer tê-la aqui, Enoe. Eu acho que eu vou poder dar upgrades na guilda para poder ter mais espaços de personagens fazendo missão. Agora é o seguinte. Cadê aquela loja? Com o cara dentro dela. Eu acho que é na loja de runa. Vamos entrar. É na loja de runa que vai ter o cara. Olha, eu realmente não tenho tempo para conversar. Menos que você esteja carregando. Eu tenho a runa da corrente, cara. Ora essa, você tem uma? Isso seria muito útil para a minha pesquisa. Posso dar uma olhada mais de perto? Pode. Ah, sim, viu? Veja, esta runa é matadora. Você sabe como a luz dança na água. É vibração. É poder. E você pode colocar tudo isso diretamente em suas lentes. Falando nisso, sobre qual das minhas pequenas deusas posso falar hoje? Não vou desistir até descobrir tudo sobre cada lente rúnica. De qualquer forma, obrigado pela ajuda. Fiz as observações que esperava. Precisa de alguma coisa? Qual é o seu nome? Maluco, esqueceu! Noah, estou procurando por pessoas que queiram se juntar à aliança. Espera, você é o comandante Noah? Não me admira que tenha me procurado. Dizem que você encontrou uma lente primeva. Embora realmente me irrite que o Duque e o Império estejam usando para fins nefastos, se os boatos forem verdadeiros... Sabe de uma coisa? Já decidi, vou com você. Bom ter você do nosso lado. Vamos lá, maluco. Será que a gente perde a runa? Sou Cold Ellen. Durmo, respiro e como pesquisa de lentes. Então tenho certeza de que vou ser útil de alguma forma. Será que ele vai ser... Ele vai tomar a runa da gente? Ou ela continua com a gente? Deixa eu ver. Ah, a runa continua. Caramba, que sorte. Ok. Vamos ver aqui. Se tem algum item especial aqui. Runa de corte rápido, impulso, esmagamento, perfuração. Enrolador lateral. Não tem nada que eu queira comprar aqui. Quer dizer, tem umas runas, mas não tem nada que eu queira. Runa da sorte, habilidade, velocidade... MP, HP, olha. Vamos comprar mais uma de falso impulso. Vamos comprar uma de esmagamento. Vamos comprar uma de perfuração. E mais uma de não sei que lateral. Pronto. Uma de cada para a gente ter mais de um personagem, né? Bom, aqui na cidade não tem mais o que recrutar. Eu acho que eu recrutei todo mundo que eu tinha para recrutar. E esse maluco aqui cantando? Ele está perdido na música. Beleza. Eu já sei onde tem que ir. Em Rishan tem mais personagem para recrutar. Vamos lá. Que eu saiba em Rishan tem mais personagem porque... Eu não voltei lá depois que eu liberei Rishan. Então deve ter personagem adicional em Rishan. Vamos lá. Vamos lá, vamos entrar. Let's go in. Let's... Opa, quase que eu saí. Toda hora que eu entro na cidade eu fico bugado. Eu tento sair. Aqui a gente tem um avaliador para olhar o tesouro que a gente tem. Avalia para mim aqui o vaso, o relógio de bolso. O quê? Você pode vender por um preço elevado na loja? Maluco! Sete mil. Caramba! E aí, maluco? Tem um cara com a rosa aqui, olha. Ah, esse devia ser magnífico. Os artistas daquele período conseguiram cores tão ricas e tinham um olhar tão sublime. Também chamou sua atenção, não foi? Meu nome é Johan. Sou uma pessoa que busca prazeres e com um certo gosto por antiguidades. Ó. E como essa panóplia extravagante de pinturas cerâmicas mexem com você? Realmente é tudo muito caro. Sim, exatamente. Isso não dá pra negar. A propósito, sou Noa. Ah, sim, claro. É um prazer conhecê-lo, caro Noa. Mas como eu estava dizendo, a arte aqui é excelente. Sem dúvida. Mas exibida assim, sem paixão, sem classe. Sério? Alguém se dedicou muito a essas obras, só para elas acabarem sendo compradas por ricos que pensam que o prestígio é um enfeite pra pendurar na parede. Daí a euforia passa e as obras vão para o leilão, onde ficam numa prateleira pegando poeira. É um absurdo completo. Desde quando a aristocracia perdeu o senso de sua nova obrigação. Ah, eu daria qualquer coisa para ter uma obra de arte com alma, algo para todas as pessoas. Não sei qual é a nobre obrigação, mas ficaria feliz de procurar antiguidades interessantes. Sério? Agradeço muito, amigo. Mal posso esperar para ver o que encontrará. Ah, tá. Ok. Bom te ver, já encontrou... Ainda procurando... Uai! Tá bom, quando eu tiver uma antiguidade eu trago pra eles. Será que o negócio que eu vendi era uma antiguidade? Aí é foda. Tem um maluco novo ali. Tem um maluco no pedaço. Arte, é uma explosão? Oh, minha alma tá em chamas. Preciso liberar essa erupção de sentimentos que arde dentro de mim. Preciso de uma oficina, um espaço onde possa explodir em alegria e cores. Se souber onde tem uma, me fale. Uai! Tá bom. Então esse cara não vai se juntar a nós por enquanto. Eu não tenho uma oficina pra ele. Vamos melhorar o ataque aqui da... Da samurai que tá muito fraca. Duas personagens aqui. A samurai e a... Guerreira Peituda, Sabine. Vamos, 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 vamos. Usa Upgrades. Eu vou dar um DPSzinho mais gostoso com esse personagem agora. Não tem mais... Caramba, esse cara tava nível 4, o nosso lobo. Vamos lá. Depois que eu aprendi a mágica de fazer dinheiro, né? Que é colocar o velho no grupo e o anel de conseguir grana. Eu não tenho mais por que não dar upgrade nos personagens, né? Quem tá na reserva... Deixa eu ver aqui. Quem tá na reserva é o Araby e o Noah. Eles já tem upgrade. Não preciso fazer mais nada, não. Bom, que eu saiba... Não tem mais ninguém aqui pra gente recrutar. Eu já recrutei todo mundo que tinha pra ser recrutado aqui. Ah, o... O Vidente. Será? Não, não é aqui. O Vidente tá em outra cidade, o Bawar. Eu acho que ele não vai querer vir com a gente, não. Bom, vamos lá. Vamos ir pra cidade, construir alguma coisa. E dar início à história do nosso querido Saig. Eu queria muito ver como é que é a história dele. A campanha dele deve ser muito legal. Vamos lá. Cheguemos. Ah lá, o Gordinho tá aqui. E aí, Gordinho? Ah, tá. Ah, olha só. Se eu desenvolver a guilda, eu ganho umas paradas novas e eu vou poder fazer mais coisas. Ele liberou mais missão, Gordinho. Ahn, tá. Ahn... 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 Criar fonte termal. Ainda não posso criar fonte termal. Eu ainda não posso fazer nada. Ahn... Vamos disponibilizar... Vamos dar aquele upgrade pros itens da loja serem melhores. Não, mais um pra venda. Isso aqui é de carta. Vamos melhorar aqui embaixo. A loja de runa. Ah, sobre recrutar os personagens, tá. A graça do jogo é recrutar os heróis e fazer o nosso reino ser forte. Eu não faria isso em off sem vocês. Então eu tô fazendo com vocês. É melhor eu mostrar pra vocês porque é mais legal. Se eu tivesse assistindo uma série de alguém jogando, eu ia querer que o cara fizesse assim. Ahn... Permite que você compre lascas de runa? Loja de acessórios. Eu vou dar upgrade na loja de acessórios aqui. Pronto. Agora tem mais variedade de item lá na mulher da armadura. E nos acessórios que a gente vai pegar. Ahn... Vamos vir aqui. O bicho da bolsa aqui. Pronto. Agora aumenta o espaço da bolsa. GG, maluco. Ah lá? Loja de bornau. O bicho dentro da bolsa falando engraçado. Vamos dar upgrade na capacidade da loja dele e na outra loja também. Pronto. Madeira mística. Loja rúnica. Lascas. Não tenho a mínima ideia do que sejam as lasquinhas. Ok. Ahn... Aqui embaixo não tem mais nada. Já tá upgradeado. Ahn... Aumenta o número de pacotes. Beleza. E o guio e o resto tudo upado. Agora só lasca excelente pra upar e outras paradas pra upar também. Ahn... Fazenda nível mais um. Aumentar a produção. E eu vou poder ter trigo agora. Caramba. Eu vou poder ter todos os negócios aqui. Ahn... Produção de pedreira. Aumenta mais a produção. Cabana do lenhador já tá upada. Vamos dar upgrade em tudo que der pra dar upgrade aqui. Vai chegar uma hora que eu vou ficar full recurso e eu vou poder vender eles, né? Pasto. Aumenta ainda mais a produção. Meu Deus do céu, cara. Meu reino, cara. My kingdom. Vara de pesca. Agora pega peixe raro. Agora tô... Isso... Isso era o upgrade da vara de pesca. Era aqui que fazia o upgrade da vara de pesca. Não é pegando outro personagem. Caramba, eu não tinha ideia. Legal. Bom, fizemos o máximo que deu aqui. Chega de upgrade. Vamos vir aqui agora no NPC. Vamos guardar uns itens. Armazenar. Armazenar ovo aqui. Alasca da terra, guarda. Tudo que eu tenho aqui eu vou guardar. Armadura completa. Insígnia da sorte, guarda. Só que quando eu for farmar eu vou pegar ela. Guardo isso aqui. Runa de corrente, guarda. Encantamento, guarda. E vou guardar tudo que tem aqui. E vamos vir aqui. Vamos vir aqui com os personagens. Sabine. Deixa eu ver. A Miyoki, a samurai. Ela vem pra trás. Reserva. Ih, não dá não? Só dá pra colocar reserva quando é personagem Locked, né? Cadeadinho. Entendi. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos tirar as runas da samurai que ela não vai ficar no grupo não. Ela é muito fraca. Eu não gosto dela não. Eu não gosto dela não. Eu acho ela fraca. Tira, tira, tira. Vamos lá. Mudar a runa. Deixa eu ver. Tira, tira. Pronto. Quem é que eu vou trazer? Quem é que eu vou trazer? Ah, eu vou trazer o bichinho aqui. Com cabeça de leãozinho na cara, mano. Vamos lá. Runa do fogo. Ou runa da água. Runa de armadura, né? Perfuração. Olha só. Ele tem umas habilidades boas. Vamos lá. Vamos trazer ele. Porque ele parece ser um bichinho demoníaco. Vamos lá. Vamos lá. Bichinho venenoso, hein? Sai você. Vem o bichinho do capeta aqui. Olha nosso holster. Nosso holster de amigos está aumentando. GG, maluco. Eu acho que eu vou tirar a lã, essa velha. Desculpa, lã. Você até que é boa, mas eu vou tirar você. Vamos lá, velha. Tira, tira, tira. Ela é boa, mas assim... Eu estava upando ela. Ela é legal de usar com o RioFan por causa dos combos. É até maneiro. É até mais maneiro ter ela junto do RioFan. Que é dois velhos loucos lutando. Mas eu vou tirar. Vamos botar uns personagens de novo aqui. Sai você, vovó. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Olha. Eu estava pensando upar um desses personagens aqui, tipo o lã, mas aí eu vou... Eu preciso de um maguinho. Agora que eu me lembrei, eu preciso de um maguinho que tenha poder de cura. Acho que eu vou usar a Francesca. Acho que eu vou deixar a Francesca porque ela tem mais magia que todo mundo, que é 144, né? Vamos lá, Francesca. Vamos lá equipar ela com o suporte. Vamos lá, Francesca. Faixa de aço. Armadura corporal. Arremetida. Não. Ela atacar primeiro é bom, mas eu preciso de mana. Será que eu consigo pegar o anel que dá mana máximo? Não tinha um anel que dava mana pra caramba aqui? Aí é foda, né? Cadê? Eu acho que está em outro personagem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Remove. Tem um anel que está no personagem. Broche de pérola. Aqui. Broche turquesa. Aumenta em 50. O que eu queria aumentava em 100. Onde é que está? Anel rubi. Medalha de ganhos. Tem um personagem que está com item que aumenta a mana pra caramba. Quem é? Agora já era, doido. Anel de malaquita. Aumenta HP. Acho que não é. Eu estou viajando aqui. Vamos lá, Francesca. Eu acho que era 50 só. HP. É, 50 de MP. Eu estou viajando. O ruim da Francesca é que ela não tem vida. Mas ela é forte pra caramba. Pelo fato dela bater e ter muita mana alta. Vamos lá. Magia, Francesca. Correntes, Francesca. E aqui... Não. Vou precisar botar cura com ela. Não dá. Pera. Corrente cura, não cura? Acho que corrente cura pra caramba. Vamos colocar isso aqui agora. Vamos lá, Francesca. É a única coisa que eu quero que você faça, Francesca. Opa. Broche de topazio. Guarda. Guarda face. Guarda. Isso aqui guarda. Bota de remit da guarda. Malaquita guarda. Pérola guarda. Colar. Guarda. Runa de fogo. Runa de HP. Acho que todo mundo já está equipado com tudo aquilo que eu queria, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. As runas da Sabine, porque... Ela está com encantamento de água. Vou colocar fogo nela. Pronto. É melhor. Perfeito. Aê, galera. Agora eu estou com um grupo bem colorido. Interessante. Vamos salvar. Pra gente não se ferrar aqui. Cadê o save point? Cadê o save point, essa merda aqui? Onde é que salva aqui? Aí está de sacanagem comigo, né? Acho que é na parte de cima que salva, né? No quarto do Noah. Vamos lá. Aê, é aqui. Vamos salvar com o Noah. Perfeito. E agora a gente vai lá fazer o início da história do SAIG, né? Eu prometi pra vocês que eu ia fazer, então eu vou fazer. A Hilde está aqui. Vamos lá. Você está se perguntando como o Tenente Kesley está se saindo, senhor? Sim, poderia falar com ele? Tem certeza? Sim, obrigado. Sim, obrigado. Vamos lá. Muito bem, senhor. Eu acho que quando a gente troca pro SAIG, a história muda completamente, né? Então, eu acho que eu nem vou poder trocar os itens do SAIG. Ah lá, Cidade de Ardnail. Ele foi até o Império tentar convencer os Imperiais a lutar contra o Duque, né? Caramba, a história do SAIG deve ser maneira. É o enterro do Imperador, galera. Caramba. Não, isso é a história dele, não é? Isso é o passado do garoto, não é? Está em flashback, está escuro, provavelmente. Acho que aquele ali é o pai dele, né? Ou alguém da família. Maluco. Ah lá. Tenente. O senhor tentará ver o pai, o seu pai, senhor? Como os homens do Duque certamente estarão vigiando, será preciso entrar sorrateiramente. O pai dele está vivo ainda? Pensei que tivesse falecido. Outro dia, talvez. Como anda nosso progresso? O segundo tenente, Valentim, tem usado o tempo livre para explorar alguns lugares. Ele escolheu um esconderijo em Lowtown, a oeste da cidade. Vamos nos juntar a ele. Legal. Caramba, mano. Tudo é mais bonito aqui. Eu não tenho itens, olha só. Olha só, eu não tenho itens. Quer dizer, tudo bem que eu guardei um monte de item. Ok. Mas deixa eu ver as magias. Gota cura... Os dois curam. Aparato. Escudo leve. Caramba, ele é muito forte. O item dele e o item dela são muito foia. Ele são nível 34. Beleza, não preciso comprar nada. Mou. Olha o que o gato fez. Mou. O gato fez aqueles barulhos crotos que ele faz em cima do telhado quando está transando. Mou. Olha o cachorro. Au, 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 au. Mikazu... Mika o quê? Mikazuki. Que legal. Ahn... O que tem pra cá? Caramba, o império é muito mais bonito do que nosso reino todo esfarrapado, né? Aqui parece que são os elementos, né? Fogo, alguma coisa. Não parece? Ou é tudo repetido e não dá pra ver o outro lado? Mas parece muito bem feito. É hora de limpar até o último grão de poeira. Ah, senhor Saig, é você. Ó. Algo que precisa, meu jovem. Quem é você? Preciso que você suma. Parece tão sombrio. De repente a guerra tá longe, mas ouvimos falar dela daqui. É, o pessoal... É uma coisa sobre a guerra, né? Não é porque a guerra tá acontecendo que o povo do país do outro lado não tem pensamentos ruins sobre a guerra, né? Não é porque um país tá ganhando que o povo que tá lutando do outro lado... Que tá... É, que o seu povo que tá ganhando tem pensamentos bons sobre o que tá acontecendo. A guerra nunca é muda. Espera, Lorde Kesley. Minha nossa, eu soube de um camarada que você tomou uma decisão crucial. Eu acredito que você agiu pensando no bem do nosso país em vez de traí-lo. Ok. Tem umas pessoas aqui na cidade que sabem da decisão que ele tomou. Será que o Saig será recebido como um traidor ou como um herói? Acredito que ele vai ser recebido como um Lorde Kesley e que ele não será tratado como... Como parte da família por um tempo, né? Abandonar a batalha pra poder ficar do lado dos outros é uma parada meio... É, meio traição, né? Do ponto de vista de um império, de uma família, de uma herança nobre... Nada aqui... Eu vou direto lá pra baixo. Eu só queria poder correr mais rápido. Se o jogo me permitisse... Aê, vamos lá. Aquela cortada básica pela sobrevivência da dinâmica do gameplay. Tem umas lojas aqui pra gente dar upgrade. Será que dá pra dar upgrade nas armas dele? Deixa eu ver. Olha, tem como! Interessante! Caramba, mas é caro, hein, meu amigo? Não tem nada pra fazer aqui. Tá com fome? Ah lá, me deu mais uma receita. É bom entrar nas casas das pessoas, né? O quê? Ela é sua amiga? Ah lá, receita de raclete? O que é isso? Não sei o que é, mas gostei de ter recebido a bebida, meu amigo. Obrigado. Não vou entrar aqui no negócio de dormir. Nossas runas não passam de brinquedos comparado com o que o exército imperial tem. Olha, eu acho que o Saig, ele... Assim como todo mundo, foi anexado pelo império, né? Olha só a runa da escuridão. Runa de las trevas. Vou comprar, não tem? Pronto. Gastei um dinheirinho aqui porque vale a pena. Apareceu? Compra, galera. Aqui eu não vou entrar que é loja de leilão, né? Vamos vir direto cá pra baixo, né? Vamos vir pra cá. Espera, é pra onde? Ah, é pra descer. Caramba, que jogo troll, cara. Eu tô quase saindo da cidade. Ah, você não... Desculpa incomodar nada a relatar, senhor. Ok. Cadê o restante dos amigos dele? O Paul, o Valentine, vão aparecer daqui a pouco, provavelmente, na jornada dele, né? O Paul é o maluco que é apaixonado pelo tanque dele. É o tarado. Um novo soldado no buraco desses. Ah, menininha. Eu vou vir direto pra cá. Eu não vou nem pro outro lado ainda porque provavelmente deve ser um lugar que o jogo vai me mandar ir. Deu pra ver que os caras capricharam no level design de alguns lugares, hein? Tá bem bonitinho. Aê, cheguemos. Onde fica esse esconderijo? O segundo tenente disse que saberíamos quando estivéssemos encontrado. Como assim, velho? Saberíamos quando estivéssemos encontrado? Que coisa mais... Acabei de arrumar umas orelhas bem... Orelhas bem legais. Que isso? Ei, cara. Quer emoção de verdade? Conseguiu exatamente o que precisa. Orelha de porco temperada. Ah, mano. Caramba. Que susto. O que você achou que eu tava oferecendo? Jogando o livro pela capa. Eu cozinho, cara. Ai, mano. Talvez isso faça você acreditar em mim. Ah lá. Orelha apimentada. Filho da mãe. Caramba, velho. O cara me enganou. O cara me fez pensar que ele era um marginal, um flamenguista. Ah, mano. Opa. O quê? Opa. Sinto muito. Oi. Eu tava fazendo macluba. Acho que entornei as palavras também. O quê? E o que é macluba? É uma delícia. Veja com seus próprios olhos. Maluco, é muita receita. Eu tô ganhando muita receita de comida. Por que eu tô ganhando tanta receita de comida assim, cara? Why is the game giving to me so much receita? Sou many receitas. Sou many receitas. Ah lá. Chegamos, né? É ali. Enigmático. Pode ser uma emboscada, Saig. Se você não fosse o antagonista do jogo, eu diria que você vai morrer. Se estiver procurando o Val, ele tá lá atrás. Não acredito que estou oferecendo esconderijo pra esses arruaceiros de novo. Ah, mas não se preocupe. O pessoal aqui é fiel. Eles reconhecem todas as coisas boas que a casa Kesley fez por eles. Por exemplo, como sua família participa do festival todos os anos. Então, qualquer dificuldade que você e Val estiverem atravessando é problema de vocês. Até onde sei, vocês nunca estiveram aqui. Ok. Maluco, um roteiro de uma peça. Cinco mil. Interessante. Pronto, comprei comida. Comprei uma... Comida não. Comprei uma... Comprei umas curas aqui. Ah lá, estão aqui. Faça como combinamos. Os perseguidores não devem estar longe. Deixe conosco, Val. Se houver algum intruso, nós o farejaremos a um quilômetro de distância. Ei, você não é Kesley, riquinho? Desculpe, não. Ah, ok. Entendi. Bem, não se preocupe. Amigo do Val é nosso amigo também. Até mais ver. Ok, fizemos amizades. Amizades. Vocês conseguiram? Ótimo. Quem eram aquelas pessoas agradáveis? Ah, velhos companheiros. Só porque entrei na escola de oficiais por um tris, isso não me torna menos low-towner. Alguns por aqui ainda me admiram. E esses perseguidores, do que se trata? Se você diz que tem gente atrás de nós, então sim, são perseguidores. Mas estávamos falando de outra coisa. Eu mexi uns pauzinhos no escritório de inteligência para descobrir quais facções não gostam de Aldrich estar no poder. Porém, gostando ou não, ninguém se oporá a ele abertamente. E nem mesmo o General Goldwyn. Não, não há dúvida de como ele se sente. Mas sem provas de quem matou o Imperador, ele não agirá. Aldrich enviou o General Goldwyn para Eucriste pouco antes do assassinato, para que ele pudesse solidificar rapidamente sua base de poder aqui. O Duke foi minucioso. Sim, verdade. Mas não totalmente. Eu tenho uma pista. Diga. Paul, traga. Traga-o. Como assim? Caramba! Hã? Tudo bem, eles são amigos. Meu nome é Saig Kesley. E você, quem é? Me chame de Ivy. E aí, Lu, senhor? Essa é tímida. Essas meninas é que são a sua pista? Isso. E elas têm uma história arrepiante. Arrepiante? Então as duas escaparam do prédio de pesquisa de lentes únicas de Aldrich? Sim, senhor. Meu povo e eu fomos levados da nossa aldeia contra a nossa vontade. Eu não tinha esperança de escapar, muito menos de voltar pra casa. Mas aí a Ivy me resgatou. Eu era engenheira da instalação, mas ninguém falava do que acontecia na parte de trás do lugar. E como eu odeio não saber das coisas, decidi me esbilhotar para descobrir. Baseado na descrição, a aldeia da senhorita Yailu parece fazer parte do território de Norsfária, que foi cedido ao império. Será possível que seu povo tenha sido a única razão pela qual Aldrich buscou sua anexação? Tudo que sei é que os gaudianos estavam tentando achar a cripta única, senhor. Mas dizem que tiveram problemas com os guardiã... Guardiães? Guardiões! Eu acredito que eles tenham encontrado a nossa aldeia totalmente por acaso. Quanto ao motivo pelo qual nos sequestraram... Ela faz magia? É o mesmo poder da lente rúnica, mas onde está a lente? Alguns de nós aldeões... Meu Deus, aldeões, como meu irmão e eu, nascemos com o poder das lentes rúnicas dentro de nós. Aquela mulher mascarada horrível que trabalha para o império soube disso e nos estrancafiou imediatamente. Aquela raposa? Espera aí, ela prendeu aldeia inteira? Sim, minha mãe, meu pai, até meu irmãozinho... Internação forçada, mas por quê? Para nada que prestasse, obviamente. Quando soube disso, achei que todos tivessem que saber também. Então fui lá para resgatar e a Elu da instalação. No entanto, só havia lugar no meu caixote de ferramenta para ela, ou para o irmão dela. Não cabiam os dois. Ele ficou para trás para eu poder fugir. Nós conseguimos expistar os perseguidores do duque, aí viemos parar aqui. Nós nos encontramos não muito longe daqui enquanto escondíamos o tanque rúnico. Ainda quase tivemos um problema com a Ivy e seus braços rúnicos, porque ela achou que éramos capangas imperiais. E eu ainda sinto muito por isso. Não se preocupe, só não quero enfrentar seus braços de novo tão cedo. Eu sei, eu dei bobeira. Por favor, senhor, minha família e os outros aldeões precisam da sua ajuda. Quero ajudá-los. O que me diz? Se as ações do duque violarem a lei imperial, podemos virar o jogo, tornando isso público. E também... E também... O exército imperial que eu conheço nunca aguentaria esse tipo de comportamento. Ele está agindo como um tirano. É assim que se fala. Mesmo que estejamos cometendo traição, podemos fazer com que isso... ...signifique alguma coisa. GG, maluco. Então o plano é se infiltrar nas instalações de pesquisa do duque, resgatar os aldeões e expor toda a situação, certo? Mais ou menos. Desculpe, aí, Lu, mas talvez não consigamos libertar seu povo imediatamente. Talvez tenham que esperar até tornarmos as ações do duque públicas. Vou ter todas as esperanças que puder, senhor. Obrigada. Vamos usar Sylvie. Digo, o tanque rúnico. Quase o caminho todo até a instalação. Nós o escondemos a leste da cidade. Vamos lá primeiro. Vamos, Yeilu. Ok. Caramba, doido. Ah lá, o grupo. Valentim, Ivy, Lu, Paul. Legal, legal, legal. Vamos embora. Tá do outro lado o tanque, né? Vamos atrás desse tanque pegar... Ah, uma estátua. Robert Belgrave. Quem é esse cara? Quem é o Robert Belgrave? Seria o pai do protagonista? O pai do Saig, né? Estranho. Ele não falou nada. Se fosse pai dele, talvez ele falasse alguma coisa. Estou tão preocupada com a minha família. Bom, meu tanque rúnico vai nos levar à instalação antes de você dizer um pôr um gênio. E meus braços rúnicos vão acabar com os vilões na semana que vem. Hã? Obrigado, isso me animou. Certo, vamos nos mexer. Ok. Tenho certeza, senhor. Não precisa ver seu pai. Agora os aldeões de Ailu são prioridade. Muito obrigada, mestre. Olha, eu quero salvar. Eu quero salvar a Saig. Você não precisa ver seu pai agora. Então o Saig é um nobre bondoso. Vamos salvar aqui logo, antes que dê algum problema. Eu vou ficar muito triste se faltar luz e eu não conseguir postar esses episódios. Hoje eu gravei Total War. Eu gravei esse jogo. Tomara que eu não... Tomara que não falte luz. Vamos lá. Nossa, 2.400 para dormir. Você está maluco? Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Pronto. Gastei todo o dinheiro para salvar. Ah, não. Para salvar não gasta, não. Estou viajando. É só para dormir. Bom, obrigado por terem assistido, galera. Caramba, é que episódio grande. A gente fez muita coisa. A gente resgatou um monte de personagem. Caramba, cara. Foi bom, hein? Foi bom. Depois que a gente avançar com a história do Saig, a gente volta para a história do nosso querido Noah. E continua dele. Obrigado por terem assistido. E fui! Fui!